Olá meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá que no vídeo de hoje eu selecionei fragrâncias perfeitas para o seu estilo de vida. Eita fé que eu sou uma mulher mais romântica, delicada e gosto desse estilo de perfume. Gosto dessa mesma classificação, o que que você tem pra poder nos oferecer e nos apresentar, né? Fragrâncias mais suaves, delicadas, sutis, maravilhosas, harmoniosas, fáceis de usar e fáceis de agradar. Vamos lá que eu vou dar opções também para as mulheres mais intensas, para mulheres mais modernas, para mulheres mais extrovertidas e também para as mulheres mais elegantes. Eita que tem para todas as personalidades, né? Agora vamos começar para as mulheres mais românticas, ok gente? Eu tenho três, três opções maravilhosas da marca da Vian. E uma dessas fragrâncias, gente, só a Vian... Uma não, né? Duas dessas fragrâncias, só a Vian nos trouxe inspirações perfeitas. Sério mesmo, vamos lá! Começando pelo Desert Secret. Esse daqui, sim, só a Vian tem essa inspiração maravilhosa e se trata de qual perfume, Fê? Olha que lindo! Vem numa apresentação lindíssima, né gente? Todos numa concentração eau de parfum, assim, maravilhosa. São fragrâncias que eu uso, que eu recomendo e que é por esse motivo que eu tenho muito prazer, muito orgulho de trazer essas marcas, né? E essas fragrâncias aqui no nosso canal. Vamos fazer aquele esquema? Vamos sentir primeiro? Sente daí que eu sinto daqui? Eu adoro, gente! Eu adoro fazer esse esquema porque eu consigo passar ainda mais do que eu estou sentindo neste exato momento do vídeo, né? E também quero mostrar para vocês o poder desse borrifador. Prestem atenção, que maravilhoso, que lindo é ele! Sensacional! Um dos melhores borrifadores, nossa, de inspirações, sim! Um deles é da marca da Vian, gente! Ele é perfeito! Que perfume harmonioso, que perfume chique ao mesmo tempo, né? E olha essa tampa! Olha esse borrifador todo no dourado! E essa tampa, gente, ela não trava, ela desliza! E ela fecha perfeitamente! Sério mesmo! Olha, você pega sem ter risco do seu frasco cair no chão, sim! E desliza, gente! Desliza tanto para você abrir como para fechar! Adoro, adoro! Agora vamos lá que eu vou falar! Vou contar, vou contar no qual ele foi inspirado! Numa fragrância caríssima, 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 bota caro nisso, gente! E é uma inspiração perfeita de um perfume de Louis Vuitton! Eita, que se trata do California Dream, gente! Maravilhoso! Lá no site da Fragrântica, vocês irão encontrar essa classificação como um perfume cítrico! E não, não é cítrico! Ele é um perfume floral, frutado, almiscarado e muito confortável! Macio de fundo por demais, gente! Ele abre com a fruta que vem da pera, com o frescor da mandarina, com aquela maciez que vem do almiscar, juntamente com um fundo mais aquecido que vem da resina do benjoim e também do âmbar, tá? Uma fragrância versátil, fácil de usar, fácil de agradar, perfeita para se ter na coleção, tá? Desempenho também é maravilhoso! Ele vai que vai para 6, 7, 8 horas brincando e exala cerca de 1 hora e meia até 2 horas, depois disso, rente, juntinho, tá? Não é aquele perfume extremamente expansivo por demais! Não, ele não faz isso! É uma fragrância mais confortável, mais princesa, mais romântica, nessa classificação, né? De mulheres mais sensíveis, delicadas para vocês que estiverem daí do outro ladinho. Então, tá aqui essa primeira opção. Agora, vamos lá de segunda opção para essa mesma classificação, para esse mesmo estilo de mulher de ser, tá? Também mais sensível. Fê, eu gosto de um perfume rosado, suave, delicado. O que você tem aí nesse tom corra de rosa, nessa classificação de mulheres românticas? Tem o Mística, o meu povo! Perfeito também! Vai lá, sente daí que eu sinto daqui. Sensacional! É ele? Ah, gente! É muito lindo! É muito maravilhoso! Ele nos transporta para um outro local, para um outro universo, para uma outra realidade, onde nós estamos andando, passeando, à beira, sabe? É... daquela floralidade, daquele campo florido, maravilhoso. Igual uma princesa mesmo. Então, ele é isso. Uma inspiração sensacional do Miss Dior Blume Bouquet, tá? Perfeito! Um perfume floral cor de rosa. Há um miscarado de fundo e levemente frutado, e que não chega a ser doce, tá, gente? O Miss Dior Blume Bouquet, ele não é doce. Ele é um floral fresco, almiscarado, macio, confortável, primaveril e romântico. Então, tá aí, inspiração nota 10 também, tá? Nota 10 mesmo. Simularidade perfeita, desempenho também. Lembrando a vocês que eu tenho o original do Blume Bouquet, e eu posso passar que, de fato, é real, oficial, que o miscal, ele fixa mais na minha pele do que o próprio original. Isso porque ele é na concentração ou de parfum, tá, gente? Ele tem um poder maior nas essências. Então, o miscal, ele fixa mais do que o próprio original por conta disso. De uma concentração nas essências superior. Eita, que alto nível, é alto padrão, é alta qualidade, é alta singularidade, é alto desempenho também. Então, esse também vai nessa classificação de perfume mais princesa, mais romântica. Uma próxima fragrância também para as mulheres mais sensíveis e delicadas. Porém, eu trouxe um perfume mais verde, ok? Trouxe um floral frutado, trouxe um floral, né? E agora, um floral esverdeado. Maravilhoso pra você que estiver daí do outro lado. Vamos lá, no site da Avian, vocês irão encontrar como o nome Cristal Green. Ele se trata, gente, de uma inspiração sensacional. Vai lá, sente daí que eu sinto aqui, olha. Perfeito, ele é muito gostoso. Ele carrega frescor, ele carrega notas verdes, notas cítricas. E ele é almiscarado, ele é macio, ele é confortável. Ele é um perfume verdeável, dado muito, muito, muito agradável de se ter na coleção. De verdade, gente, de verdade. Pra você que busca e procura por perfumes confortáveis, tá aqui a sua fragrância, o seu perfume da vida, tá? E ele traz um cheiro mais verde, sim, ok? Se trata da inspiração do perfume Omnia Green Jade. Maravilhoso é ele, gente? Um perfume também que traz sutileza, delicadeza, né? Um ar mais romântico também, só que com um cheiro um pouco mais verde e refrescante. Então tá aqui essa opção maravilhosa pra você que estiver daí do outro lado e busca por cheirinho mais verde e com mais frescor, ok? Agora, vamos lá pra uma próxima classificação de uma mulher que gosta de mais intensidade. Eita que ela é mais profunda, ela é mais intensa e ela gosta de exalar mais. Ela gosta de deixar rastro. Temos opções perfeitas para esse estilo de mulher. Vamos lá. Tenho esse perfeito aqui. Ai, ele se chama, ele se chama Intense, gente. Olha só que coincidência. O Intense Vibe. Que maravilhoso também é esse perfume. Se trata de uma inspiração perfeita do perfume Scandal. Só que não é Scandal tradicional, não, gente. Ele se trata do Soul Scandal. Isso mesmo. Aquele que abre com muito da nota da framboesa. Temos a tuberosa, uma floralidade branca. Um corpo floral branco e abaunilhado de fundo. Ele é marcante, ele é envolvente e ele traz esse poder a mais para as mulheres. Eita, Fê. Burrifa aí pra gente, filha. Burrifa esse perfumão, esse perfumaço maravilhoso. Todos eles, gente. Com esse... Ai, eita. É demais. É incrível. É um burrifo, gente. E eu sinto tanta similaridade. Ele gruda na vida, na pele, na alma. Da gente. Ele é muito, muito, muito perfeito. Fê, tem cupom de desconto pra poder comprar lá no site da Vian, filha? Temos. Sim. É só inserir o meu nome. Nominho completo. Fernanda Grilo. Grilo com dois L's. Tudo juntinho. Que vocês irão ganhar aquele cupom massa lá no site da Vian. Tá bom, gente? Assim como está passando no rodapé do vídeo. Então, é ele. É maravilhoso. É bombástico. É uma fragrância que traz intensidade. Agora, um outro perfume que eu também sinto muita intensidade. Sinto mesmo. De verdade, gente. É esse daqui. Olha. O Melinda. Melinda, pra quem não sabe, é uma inspiração perfeita também do Delina. Da marca Parfum de Marli, tá? Extremamente floral, rosado. Temos a peônia. Temos a nota da baunilha de fundo. Um toque levemente incensado e especiado. Com um toque esverdeado também que vem do Rui Barbo. Gente, Delina de Parfum de Marli é perfeito. E essa daqui é uma inspiração que vocês podem comprar sem medo de arriscar. Sem medo de errar também. Porque eu dou nota 10 pra ele. É nota 10 no desempenho. É nota 10 na similaridade. É nota 10 em tudo. Nossa. Se eu borrifar aqui, vai ficar também grudado aqui no meu quarto. Porque ele não sai nem por nada na vida, gente. Ele exala a todo tempo e a todo momento. Ele fixa pra mais de dias. Ele vai pra mais de dias na pele, tá? Presta atenção nesse borrifador. Eita que é maravilhoso. Olha só, gente. Olha. É muito igual. É muito igual. E vocês podem comprar de verdade, né? E eu agradeço por demais também essa confiança que vocês têm, né? Vocês assistem aos meus vídeos e depois me passam feedback tão gostoso, tão positivo que de fato sinto só gratidão. É muita gratidão por vocês, gente. Muito obrigada por confiar, por acreditar, né? E Melinda, vocês podem confiar e podem acreditar porque ele é tão bom quanto o original, ok? Certo? Feio que era uma resenha detalhada, filha. E aí, conta pra gente. Já temos, meu povo. De todas essas fragrâncias mencionadas no vídeo de hoje, eu já resenhei detalhadamente. É só pegar, se inscrever, fazer aquela maratona nos nossos vídeos. Eita, faz aquela maratona aqui no nosso canal pra você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da perfumaria. Certo? Agora vamos lá pra aquele estilo de mulher mais elegante. Eita, que ela gosta de estar muito bem perfumada. Ela se veste num modo mais clássico, mais linda, mais luxuosa, mais elegante. Eita, que ela adora estar bem vestida. E ela usa esse estilo de fragrância aqui. Olha, uma mulher elegante sempre tem um perfume irresistível ou gold na coleção, tá bom, gente? E qual é esse perfume, Fê? Vamos lá, vamos lá. Faz aquele esquema. Sente juntinho comigo daí do outro lado. Gente, inspiração sensacional. Sensacional não. Vou dizer a real pra vocês. A melhor inspiração do perfume J'adore. Isso mesmo, J'adore na versão Eau de Parfum, tá bom, gente? Quem fez o melhor até esse exato momento foi a marca da Vian. E ele é muito perfeito, é muito gostoso. É um floral frutado, com leve toque aquoso, marcante também. Deixa rastro também, deixa a sua presença. Mas não é um perfume invasivo, expansivo e cansativo. Ele não cansa, ele não enjoa. É uma fragrância mais elegante. Elegante e sofisticado, tá, gente? Então, tá aí um J'adore perfeito pra vocês. Fê, agora eu quero uma outra fragrância também que me traz esse poder de sofisticação, de requinte e de elegância. Deixa eu mostrar. Temos aqui um floral almiscarado e levemente empoado que eu sou apaixonada e tenho que recomendar pra vocês, gente. Lá no site da Vian vocês irão encontrar como o nome Crystal Shine. E esse daqui eu amo muito. Todos na concentração EDP, tá? E é por isso que eu falo que eles fixam por demais. Eles exalam também. E vai lá, filha, sente daí que eu sinto aqui. Olha o poder desse perfume. Ele é lindo, gente. Ele é luxuoso. E ele é trabalhado também no conforto, tá? Porque ele me traz um cheiro agradável, confortável e elegante. Tudo isso ao mesmo tempo. Inspiração perfeita do perfume Omnia Cristaline. Então tá aí, meu povo. Você quer ter um perfume muito parecido, muito maravilhoso e tão similar e com desempenho também sensacional? Igual ao Omnia Cristaline? Então tá aí essa opção pra você, tá? Não perca essa oportunidade. E tenha, tenham o perfume Crystal Shine da marca da Vian porque ele tá aprovadíssimo também. É, Fê, agora eu sou aquele estilo de mulher mais descontraída, mais divertida, mais alegre, mais alto astral. Eita que você é pura energia e pura vivacidade, filha. Ai, já até me empolguei com seu jeito de ser, né? Então vamos lá que eu tenho perfumes especiais pra você também. Que alegria que contagia. Vamos lá. Temos o Rouge Fatale. Meu povo, Rouge Fatale é perfeito. Ele é um floral frutado e alegre e marcante. E ele também deixa rastro, mas não deixa de ser um perfume muito gostoso e muito extrovertido e muito, sabe, assim, alto astral mesmo. Ele abre com lixia. Olha, sente só, sente daí. Ele abre com lixia. Temos a floralidade que vem da rosa. Assim, ele abre floral frutado, almiscarado e com fundo, ardocicado também, gente. Ele é muito bom. Inspiração perfeita. Eita! Do Very Good Girl. Do sapatinho de Carolina Herrera. Naquele da versão do vermelho, gente. Aquele vermelho intenso, gostoso, marcante. E é isso que é o Rouge Fatale. Ele também é marcante. É um perfume que gruda. É um perfume que traz, né, um poder de fixação também maravilhoso. Um desempenho nota 10. E uma similaridade também, gente. Nota 10 que vocês podem comprar sem medo de arriscar, sem medo de errar, tá bom? Vai lá e arrasa com ele. Eita, que ele é pura alegria, tá? E eu uso e recomendo pra vocês daí do outro ladinho. Se são bons, são bons não. São maravilhosos. E vocês podem comprar sem medo de errar, sem medo de arriscar. Vai lá no site da Vian. Não esqueçam de inserir o cupom desconto, Fernanda Grilo, Grilo Condageles, tudo juntinho. E é pra você ganhar aquele cupom massa lá no site. Ok, meu povo? Olha só, gente. Beijo ultra mega carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Um beijo grande no coração.